E olha, vamos atualizar só com esses dados que a Joia se trouxe, foram três meses, então completamos três meses desse primeiro caso aqui na região, que foi Rio Preto que registrou. Vamos ver como é que está o cenário agora. Ontem eu cantei a bola, falei que passaríamos aí dos 4 mil casos, tá lembrado? E realmente passamos. São 142 cidades com 4.168 casos aqui no nosso interior. Para quem achava que não teríamos aí casas no interior, o pessoal falava, ah, no interior é tranquilo, não vai chegar. Chegou e tem crescido muito, viu? Deixa eu olhar as cidades quais são, Miguel, por favor. Vamos lá, Rio Preto com 1.129 casos, Arassatuba com 248, Catanduva, ó, Catanduva vamos ficar de olho, hein? Catanduva passou Prudente, Prudente é bem maior do que Catanduva. São 212 casos em Catanduva e Prudente com 210 e Fernandópolis com 180 casos.